Bom dia, gente. Bom dia, meu povo. Olha aí, gente, o meu quadro, o meu primeiro recebido do meu cantinho. Ai, gente, fiquei feliz demais com esse quadro. Lindo demais. Olha o capricho. A sombra das pedras na água. Meu Deus, que coisa mais linda. Que trabalho maravilhoso. Foi a RT Rústica que me deu. A irmã Carme, lá do Paraná. Minha amada, muito obrigada pelo presente. Que Deus te abençoe. Gente, olha esse céu. Olha aqui, eu trazei bem pertinho. Olha pra vocês verem aqui. Gente, se vocês gostarem, deixe seu joinha aí, tá? Comente. Esse aqui foi o meu primeiro presente. Glória a Deus. Olha a sombra das pedras na água, gente. Olha a delicadeza deste trabalho. Olha as árvores. As pedras lá em cima. Olha esse telhado. Ei, saudade de uma casinha assim. Já morei em casinha assim, viu, gente? Lá na roça, no interior. Olha esse céu. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha a moldura dela. Olha isso, gente. Olha a moldura. Olha o trabalho. Olha essas pedras. Gente, eu fico encantada com essa sombra na água das pedras. Olha. Gente, trabalha bem demais, não trabalha? Fala a verdade. O RT, minha linda, Mã Carme, parabéns pelo seu trabalhar. Parabéns pelo seu trabalho. Gente, aqui, ó. Minhas tintas aí, ó. Uma bacia de tinta. Coloquei aqui em cima. Porque eu tô arrumando ainda a minha parede ali pra colocar ele. Quando eu colocar aí, que eu vou filmar ele bem bonito pra vocês verem. Ai, gente, eu amei. Me apaixonei. E as minhas tintas, eu tô querendo arrumar um... Fazer umas partilheirinhas e colocar elas... Colocar elas cores por cores, verdes, rosas, vermelhos. Porque na hora que eu vou procurar, gente, faço uma bagunça que vocês nem queiram saber. Olha isso. Até encontrar. Olha aqui mais, ó. Olha aqui, ó. Esse que eu tô fazendo. Olha esse aqui que eu estou fazendo. Vou terminar essas uvas. Esse aqui é o trabalho que eu estou fazendo. Né? Olha esse trabalho aqui. Deixa eu tirar aqui. O babadinho que eu fiz o trabalho dele. Olha isso. Esse aqui é extensio, tá? Esse babadinho. É um babadinho de extensio. Eu fiz. Olha isso. Aí, esse aqui não precisa crochê. Se quiser fazer um paninho por baixo, pra ele ficar esse babadinho em cima solto. Faz um paninho assim, no tom amarelo, siena. Fica muito bonito. Procurar uns trabalhos. Pode ser até um paninho com uva, com frutas, morango. Fica lindo, lindo, lindo esse trabalho também. Tá, gente? Olha, esse aqui é o meu trabalho. Né? Esse é o meu. Agora, esse aqui é da minha amiga RT. Gente do céu. Gente, eu vou ali bater o meu suflê, que eu ainda não fiz. Cheguei da igreja agora, tá? Orando por nós, para que Deus nos abençoe. Olha, gente, eu tô encantada com essa sombra, gente. Olha que perfeição dessa sombra, gente. A sombra das pedras, da árvore, dos matinhos na água. Olha isso, até do caminho, olha. Meu Deus, coisa mais linda. Gente, se vocês gostarem, curta, comente. Me perdoe pela demora de ir no cantinho de vocês, tá? Tô aqui correndo. Já, já eu vou pra casa da minha mãe, tá bom? Já, já tô indo ali pra casa da minha mãe, ajudar, porque o negócio nosso tá fácil, não. Mas Deus é bom, né? Olha isso. Ai, que eu me apaixonei, me apaixonei. Obrigada, RT. Obrigada, irmã Carme. Muito obrigada pelo presente. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Ai, eu me apaixonei conhecer vocês. Eu espero que o vídeo fique bom, porque tá tendo um som, um barulho aqui na rua. Não sei se vai sair, eu vou dar uma olhada aqui, uma ouvida aqui. Porque eu nunca vi gente dia de sábado aqui na rua. É uma benção, tá? Olha isso aqui. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. Isso aqui. Os detalhes, os detalhes. A casinha, as pedras, as nuvens. Olha a moldura. Gente, olha a moldura. Olha a moldura. Olha isso. Não, não é lindo? Não tá de parabéns, RT? Tá de parabéns. Minha linda, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Continue usando as tuas mãos. Você trabalha bem demais, minha amiga. Trabalha bem demais. Capricho todo, gente. Todo capricho. Todo, todo. Olha os pés de IP florido. Que lindo. Que Deus te abençoe. Gente, fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus que eu vou ali. Ver se eu consigo fazer aquele sofrer ali. É um sofrer, né? Sofrer não. É sofrer mesmo, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.